50 anos de prisão, só isso, só isso, essa é a condenação de um foragido perigoso. O cara é homicida, latrocida, ladrão envolvido numa quadrilha de roubo e explosão de caixas eletrônicos, inclusive, esse estrume aí, ele gosta de ameaçar policiais. Corajoso, né? Bem corajoso, só que a coragem de vagabundo dura pouco e a força dele, tá aqui, ó. A equipe do DF Alerta, mais uma vez, está aqui na 35ª Delegacia de Polícia, em Sobradinho 2, pra falar da captura de um elemento extremamente perigoso e que estava sendo procurado não só aqui no Distrito Federal, como também no Estado de Goiás. Ele seria líder de uma quadrilha envolvido em crimes de homicídio, latrocínio, explosão de caixa eletrônico, roubo de gado, entre outros. Os detalhes dessa ocorrência, você acompanha agora. Os agentes de polícia aqui da 35ª DP estavam investigando um indivíduo de nome Krishnamun Alves dos Passos, de 33 anos. É um elemento bastante perigoso. Inclusive, já tinha um mandado de prisão condenatório contra ele por 50 anos de prisão. Krishnamun é envolvido em roubo, latrocínio, tentativa de homicídio, roubo a fazendas e, inclusive, quando era preso, mandava recado e ameaças aos policiais, dizendo que quando saísse, iria cobrar. O bando criminoso de Krishnamun estava agindo em torno de 15 anos aqui em Sobradinho, Fercal e também em várias fazendas do Estado de Goiás. Segundo o que foi apurado pelos policiais civis, Krishnamun e seus comparsas invadiam as fazendas. Quando estavam cometendo esse tipo de crime, mantinham os chacareiros, os donos do local, sob tortura durante várias horas enquanto roubavam o gado, ou quando iam roubar carro, celulares, entre outras coisas. Krishnamun também é envolvido numa grande rede de criminosos para a explosão de caixas eletrônicos. Além de cometer crimes contra policiais, ele, inclusive, já tinha 50 anos de prisão para cumprir, mais quatro mandados de prisão em aberto. E agora foi preso graças aos policiais civis aqui de Sobradinho 2. DF Alerta. Verdade, na lata. E aí